Vamos ver quem sabe Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados Quando rompe a estrela da alta E a chaleira já quase no clare ao dia Vindo de arreio e linchando a estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleira Escutou e dozou Vila no piquetinho e linchou com outro tordilho Na boca da noite me aparece um zoelho Vem me jacar tudo em casa Pra te ganhar com a cachorrada Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando no banhada Eu me criei arremendado Vindo de arreio e linchando a estrevaria Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompe a estrela da alta E a chaleira já quase no clare ao dia Vindo de arreio e linchando a estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleira Escutou e dozou Vila no piquetinho e linchou com outro tordilho Na boca da noite me aparece um zoelho Em jato e tudo em casa A noite acaba a cachorrada Quem quiser pode dançar Reformando um alambrado Na beira de um corredor E um cabo de um socador Com as mãos broteadas de calo No meu pulo eu dou um estalo E sigo a minha campeireada E uma perdiz ressaviada Voa e me espanta o cavalo Quando rompe a estrela da alta E a chaleira já quase no clare ao dia Vindo de arreio e linchando a estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleira Escutou e dozou Vila no piquetinho e linchou com outro tordilho Na boca da noite me aparece um zoelho Vem me jantar de casa pra te ficar com a cachorrada Tem mais uns quatro versos só Lá no centro do capão Ouço o piar de um nambu Numa trincheira o jacu Grita o sabiá nas pitangas E vem na costa da sanga Terra, a vaca e o bezerro Do barulho do cincelro Eu encontro os bois de canga Quando rompe a estrela da alta Daquenta a chaleira já quase no clare ao dia Vindo de arreio e linchando a estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleira Escutou e dozou Vila no piquetinho e linchou com outro tordilho Na boca da noite me aparece um zoelho Vem me jantar de casa pra te ficar com a cachorrada Vem me jantar de casa